Boa tarde a todos vocês que vêm nos acompanhando através da nossa fanpage, do nosso grupo público do Facebook da ONG Arca da Ferresgaste Animal. Para quem não me conhece, sou a Vanessa Araújo, presidente da instituição. E hoje venho aqui agradecer a cada um de vocês pelo carinho demonstrado para o nosso trabalho e principalmente pelas doações que nós recebemos essa semana, para o caso da cachorrinha Peti e também para os nossos outros animaizinhos que se encontram debilitados. Espero poder contar cada vez mais com o redão com vocês. Se você ainda não colaborou com essa nossa fanpage, com o nosso grupo, passaremos para vocês. Será um prazer que vocês vão conhecer o nosso trabalho, nosso amigo e também que possam colaborar de alguma forma. Afinal, sem o auxílio de vocês, sem o auxílio, esse trabalho seria impossível. O intuito da construção dessa ONG, o intuito do nosso trabalho, é revolucionar a causa animal. É fazer com que essa causa realmente funcione, que ela realmente aconteça e que os nossos animais tenham a qualidade de vida que realmente merecem. Então, conto com cada um de vocês. Mais uma vez, agradeço pela ajuda que vocês têm nos dado, pelo carinho e quem quiser colaborar com o caso da Petita, por um longo tempo ela ainda vai precisar se alimentar com papinhas. Papinhas essas que são vendidas nos supermercados, papinhas próprias para bebês. Então, conto com a colaboração de vocês. E o local de entrega dessas doações é do nosso ponto de coleta, que fica na Avenida Nações Unidas, número 236, no interior do curso do professor Daniel Barreira. Então, aguardo a colaboração de cada um de vocês. Muito obrigada e continue acompanhando todos os nossos trabalhos. Continue comentando, postando foto dos seus animais. É um prazer ver o seu animalzinho se divertindo na sua casa, trazendo alegria para vocês. E, se você adotou um animalzinho, poste também para incentivar outras pessoas para fazer esse ato de amor. É isso aí, pessoal. Continue nos seguindo. Tchau. Tchau.